Fala galera, se você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, ontem a gente soltou um vídeo aqui, Resident Evil 4 Remake, analisando a nova gameplay. E agora há pouco eu parei aqui para ler os comentários e olha... Meu Deus do céu, parece que eu estou falando aqui com um monte de criança de 10 anos. Antes de a gente bater um papo sobre o Resident Evil 4 Remake, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Não precisa ficar boladinho com a minha opinião. É só a minha opinião. E é melhor você aprender a lidar com a opinião dos outros aqui na internet, do que você ter que contrariar alguém aí na rua e entrar na porrada se você agir igual um canibal, como você faz aqui na internet, né? Se você for comprar um super PCzão para jogar o Resident Evil 4 Remake, nosso site concatena os melhores preços da Terabyte Shop, da Amazon e também do AliExpress. Além da Magazine Luiza, que também aí é uma loja parceira do canal. Se tudo que você comprar aqui na descrição, a Amazon Terabyte, você vai estar ajudando o meu trabalho e principalmente da galera que trabalha comigo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Resident Evil 4 Remake. Vamos lá pessoal, a galera que segue o canal sabe que eu gosto muito de Resident Evil. Eu joguei praticamente todos os Resident Evil, zerei todos, menos o Resident Evil Code Verônica. Foi o único que eu não joguei. E aquelas porcaria lá que saiu, Operation Raccoon City, Outbreak, essas merda aí eu não joguei, não perdi meu tempo. Mas a série original, eu joguei todos, zerei todos, menos o Code Verônica. E eu não joguei o Code Verônica porque na época ele saiu só para o Dreamcast, logo depois para o Play 2, né? Eu não tive esses consoles. E até hoje eu espero para poder jogar o Resident Evil Code Verônica. A Capcom decidiu atropelar, não sei porquê, né? Porque a ordem seria o Code Verônica antes do Resident Evil 4, mas eles decidiram soltar o Remake do 4 antes. A gente não sabe se para fazer dinheiro, né? Porque o Resident Evil é uma franquia que vende demais, 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 demais. E o Resident Evil 4, para muitos, é o melhor jogo da franquia. Tecnicamente, talvez ele seja o melhor jogo da franquia, mas quando a gente vai analisar outras coisas, né? Como a história do jogo e tal, é uma bizarrice japonesística que porra de dar inveja em muito jogo aí que a gente já viu. Muito jogo bizarro que a gente já viu. E eu tenho um vídeo aqui do Resident Evil 4, que é Resident Evil 4 título, bazucas e anões. Para você ter uma ideia do que eu acho do Resident Evil 4. Depois do Resident Evil 3, né? O Code Verônica eu não posso falar porque eu nunca vi quase nada do jogo, né? Mas ele ainda mantém ali algumas coisas da mecânica antiga do Resident, mudando ali um pouco, poucas coisas. O Resident Evil 4, ele foi um marco histórico. E ele é um jogo tão bem feito tecnicamente, que até hoje, né? Ele moldou de uma forma a indústria dos jogos de terror, dos jogos de terceira pessoa, que até hoje a gente usa a câmera do Resident Evil na maioria dos jogos, né? Para você ver como foi o trabalho ali feito pela Capcom. E você colocando, implementando uma câmera nova, né? Um novo sistema de tiro. Colocando um personagem ali foda, que era o Leon. Mudando ali um pouco a... Abrindo um pouco os cenários, né? Porra, foi o primeiro jogo realmente 3D, não. Porque o Code Veronic, ele já era um 3D ali, mas a câmera mudava e tal. Mas foi um jogo que mudou, de fato, a indústria dos jogos. E é um jogo muito bem feito, né? É um jogo muito bem feito. E quando eu reclamo do Resident Evil, cara, não é só do Resident Evil 4, é de toda a franquia Resident Evil. Porque às vezes eu fico pensando que, cara, os caras não fizeram coisas bizarras no primeiro, no segundo e no terceiro jogo, porque não era possível. Porque se fosse possível, ia ter bizarrices, né? Nível uma estátua do anão gigante que sai correndo atrás de você no Resident Evil 4. E quando eu joguei, você fica, óbvio, assim, abismado quando você joga. Cara, caralho, o jogo é muito bonito, né? O jogo é muito bonito pra época. A versão do PC ainda era a pior versão, que foi a versão que eu joguei. Tinha a versão do GameCube, que era a melhor. Depois vinha do PS2, depois vinha do PC toda zoada. Mas eu joguei ali já, quando o jogo já estava melhorado. E é maneiríssimo, né? Só que conforme você vai jogando, você vai falando, cara, porra, esses caras estão de brincadeira com essa porra, cara. O personagem, o Leon, ele dá chute giratório. Ele pula lá, escapa dos raios igual o maluco do Missão Impossível, o Tom Cruise. Tem o gigante lá, o André Dejante. Aí a gente dá chute de giratório no André Dejante. Tu dá tiro de pistola no corvo, ou dá voadora giratória no corvo. Cai a munição de shotgun. Aí tem, cara, o jogo é bizarro. Ainda tem a porra do anão, né? Do Rezende, que tá lá no jogo. Então, pra mim, o Resident Evil 4, ele é muito bom. Mas ele é bizarro, né? E como Resident Evil, pra mim, foi o início ali do fim da saga. Porque o Resident Evil 4, ok, tem muita gente que gosta. Eu gosto do jogo, mas não gosto da história. Não gosto dos rumos que a franquia tomou a partir do Resident Evil 4. O 5, é horrível. O 6, a campanha do Leon. Ainda mantém um pouquinho da essência do Resident Evil, pelo menos no início. Eu acho ok. Mas as outras campanhas, é tiro, porrada e bomba. Então, a partir do Resident Evil 4, as coisas começaram a mudar de uma forma bizarra. Monstros gigantes, tentáculos, tudo coisa de japonês. Tudo coisa de japonês. E se você acha que o Resident Evil 4 é uma obra intocável, porra, tudo deve ser japonês, cara. Não é possível. Não é possível. Porque tem um monte de coisas pequenas ali no jogo, que poderiam ter sido modificadas pra que o jogo tivesse uma atmosfera um pouco mais de terror, que eu acho que eles vão tentar colocar nesse Resident Evil. Só que tem coisas ali que são bizonhas, né? E eles continuaram colocando coisas bizonhas. Como, por exemplo, o Leon parando a serra elétrica lá com a arma, né? O chute giratório tá lá. E a galera falou, não, não pode tirar o chute giratório. Teve comentário, Baltar, o cara é um agente especial da, sei lá, da STARS, da BSE, da BSOD, da, sei lá, o cara é um super agente especial que trabalha com o presidente da República dos Estados Unidos. O cara não vai saber dar um chute giratório? Porra, um PM, tinha que ver um PM dando um chute giratório? Ah, Baltar, mas o PM não é dos grupos especiais. Porra, tinha que ver um cara do BOP dando um tiro giratório? Porra, se você tem uma arma na mão, uma shotgun, se você tem uma pistola, uma bereta, se você tem uma bazuca, porque no Resident Evil tem bazuca, por que que você vai dar um chute giratório na porra de um zumbi? E eu até falei, cara, o chute de frente não tem nenhum problema. Porque quando vem um monte de zumbi, você dá um chute de frente e você empurra o zumbi. Ok, mas não, aquele chute giratório é terrível. O jogo tem arma com scope, e o cara tá atirando ali de dentro da casa com scope. Cara, olha, coisas que só um japonês de cabelo louro consegue imaginar que seria maneiro. Né, tua tira na cabeça do bicho sabe que ela é porra de novo. Cara, eu entendo, eu entendo que é foda você agradar um cara como eu, que sou chato pra caralho. E se 99% das pessoas ama bizarrices japonesísticas, ama os rumos que o Resident Evil tomou, Hulk dos anos 90, Lobisomem do Rock Santeiro, Dragão Voador, Poderes. Cara, o errado sou eu, né? O errado sou eu. Agora, se você pega uma pessoa e fala assim, cara, olha só, Resident Evil 4, os caras fizeram o primeiro jogo. Porra, os caras não poderiam tentar fazer uma coisa menos bizonha? Menos bizonha? Porra, um anão? Quem foi que teve a ideia de botar um anão? Uma porra de um anão! Nenhum jogo tem anão! Mano, Resident Evil, só RPG! Mano, Resident Evil tem um anão, e o anão é o mestre da parada. Então, cara, é... Outra coisa, Resident Evil 4, pra mim, é bizarro. Mas eu vou querer jogar, porque Resident Evil, cara. Resident Evil é classe, o Resident Evil Village. Se você for analisar ele como Resident Evil, é um lixo, um lixo. Se você for analisar ele como um jogo de aventura, ali, em primeira pessoa, é um jogo muito bom. O 7, melhor ainda. Mas não é Resident Evil, não tem nada a ver com Resident Evil. Ah, volta, mas Resident Evil é sobre armas biológicas, volta! Ah, meu Deus, cara, meu Deus! Como é que você explica o Hulk? Dos anos 90, tá ali no meio da um dragão voador. Caralho, o Wesker, você enfrenta o Wesker no inferno. O Wesker, o cara bonitão, filho. O cara que foi baseado, sei lá, no Brad Pitt, no Jean-Claude Van Damme. Pô, o cara injeta uma porra nele e vira um monstro. Caralho, se eu fosse o Chris, eu chamava a Dio e falava assim, Dio, olha o cara que tu ficava dando uma olha aí. O maluco virou um monstro. Ah, porque eu quero dominar o mundo. Ah, eu vou virar um monstro. Ah, caralho. Fica aí então, filho, no inferno aí sozinho. No Resident Evil Revelations 2. A irmã do Wesker também. Pô, injeta a porra e vira um monstro grudado na parede. Caralho, se eu fosse o Barry, eu falava, caralho, fica aí grudado na parede então que eu vou embora. Pode ficar aí. Vai ficar grudado na parede eternamente aí, cheio de tentáculos. Caralho, é bizarro demais. É tipo assim, o Tyrant virar um monstro gigante, ok, beleza. Agora, porra, o cara fica injetando... Meu Deus do céu, cara, olha. No Resident Evil 0, tem um cara lá que controla os bichos também. Olha, cara, o Resident Evil 4, o original, ele ia ser uma porra de fantasmas. Tipo, parecia até o Luigi Mansion, o jogo lá do Mario Brosco Luigi, né? Que ele fica caçando fantasma. Cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, Resident Evil 4 é um jogo foda pra caralho. Vou querer jogar. É, vou dar chute giratório. É, porra, aceita. Eles mudaram algumas coisas, né? Agora o boneco tem stealth, sobe no telhado. Finaliza o zumbi no chão, o bicho no chão. Eu falei, cara, quantas vezes era preciso a gente pedir pra que o cara botasse... Atirou no zumbi, o zumbi caiu no chão, você vem correndo e finaliza. Não, Baltar! Mas a faca! Como é que o Max vai zerar na faca? Os caras botaram. Botaram, Baltar. E agora, Baltar, o que você diz das reclamações do Baltar? Botaram stealth, agora o cara sobe no teto. Eu só acho que a gameplay do Resident Evil, principalmente depois desse remake que eles fizeram do 2, não encaixa muito com o jogo de ação, né? Até porque o boneco é durão. O jogo parece que é feito pra você atirar no boneco que tá na tua frente. E no máximo virar pra trás e atirar em um. Quando começa a juntar um monte de boneco, fica uma porra, o cara. Fica uma porra. Mas beleza. Vamos jogar o Resident Evil 4, vamos ver. Espero que seja um jogo foda pra caralho. Mas vai ser bizarrice de japonês, né? Ok, aceito. Vou receber o jogo aqui da Capcom. Sou parceiro da Capcom. Vou receber o jogo de graça. De graça. E vou dar a minha opinião assim como eu dei no Resident Evil 2, que eu achei incrível. Assim como eu meti o pau no Resident Evil 3. Tá aqui, né? Os vídeos tão aí pra vocês verem. E eu disse o seguinte. Cara, depois desse Resident Evil 4, acabou o Resident. Não tem mais o que você possa fazer no Resident. Acabou. Acabou. A outra menina lá do Resident Evil Village já tá dando poder e o caralho. Congelando os bichos. Ó, o Ethan tem três braços. Né? O cara corta a mão, cresce a mão. Cara, eu tenho o Chris. Meu Deus. Por que que o Chris tá vivo ainda? No próximo jogo, o Chris vai injetar uma porra e vai ficar igual o Eric. O sonho do Chris é virar um monstro e ir pro inferno e ficar cheio de tentáculos. Caralho. Não tem mais o que fazer. Os caras vão fazer o quê? Um remake do 5? Que ninguém quer? Não duvido não. Code Verônica? Pode ser até que venha. Mas caralho, o que que você pode fazer ainda com o Resident Evil? Os caras já destruíram a franquia de todas as formas. Não há mais o que fazer. A não ser que você zere a porra. Eu até falei com a galera na live. Cara, vamos fazer o seguinte com o Resident Evil. Histórias de Resident Evil. Igual aquele jogo lá das histórias de terror. São pessoas, tipo o Arrow Outbreak, mas melhor, né? São pessoas sobrevivendo aos acontecimentos do Resident Evil. Simultaneamente, aí os eventos que estão acontecendo nos jogos principais. Sei lá, histórias paralelas. Não sei. Eu não sei. Mas caralho, não dá, mas não aguento mais Chris. Não aguento mais Leon. Não aguento mais Jill. Não aguento... Porra, os caras vão só piorando. Aí faz o filme e destrói. Aí bota o Wes, que é malvadeza. Caralho. Meu, parece que a porra do jogo não tem um dono. Os caras vão fazendo bizarrice atrás de bizarrice. Então Resident Evil, cara, pra mim, a gente joga porque é clássico. E porque... Tudo bem. É melhor do que 95% dos jogos que saem, porque só sai merda, né? Mas eu acho que a Capcom poderia... Pode a gente ver que os gráficos do jogo... Pô, não evoluam dentro do 2, do remake do 2. O remake do 2 foi só elogio. O grande problema do remake do 2 era... O jogo era um remake. Todo mundo sabia o que ia acontecer. E ele não tinha a inversão ali dos cenários, né? Quando você jogava com a Claire e com o Leon igual tinha no original. Fora isso, o jogo era impecável. Era uma coisinha ali ou outra. Podia ter botado pra finalizar o zumbi. Mas o jogo era impecável. Podia ter sido um pouco maior e tal. Os caras podiam ter enrolado ali, mas botado algumas coisas novas. O 3 foi um lixo. Os caras mudaram, botaram o Nemesis cachorrão. Ficava correndo. Jogava bolinho, o Nemesis saia correndo atrás da bola. Meu Deus do céu, cara. E agora o 4, porra, eu espero que seja foda. Tá, tá. As cutscenes estão muito bonitas do jogo. O pessoal reclamou muito da chuva. Eu acho que aquilo ali é por conta do beat rate do YouTube, né? Não acredito que a chuva esteja feia. A chuva do Resident Evil 2 é muito bonita. E... O sistema de tiro, eu espero que tenha melhorado. Por quê? Porque o sistema de tiro do Resident Evil 2 Remake é excelente. Excelente. Você atira com a pistola, desmembra o bonequinho, desmembra o zumbi. No Village, não tem isso. Se eu não me engano, só com a shotgun. No Resident Evil 2, você pode atirar no zumbi. Você atira na perna e cai uma perna. Você atira na outra perna, solta a outra perna. Você atira no braço, solta o outro braço. Você deixa o bicho só com a cabeça, assim, andando no chão. Nem no 3 tem isso. Os caras tiraram isso no Resident Evil 3. Por quê? Não sei. Não sei. Por que que o cara tiraram essa porra? Deixa lá. Ah, bota, mas ninguém faz isso. Pô, mas é detalhe, cara. Você vai lá dar um tiro na perna do bicho, igual no The Last of Us. O que que tu faz? Dar um tiro na perna do bicho, vem correndo e dá uma porrada. Finaliza o bicho. Entendeu? Os caras vão tirando as paradas. As paradas querem fazer o negócio mais rápido possível ali. E, cara, o Resident Evil Village é bizarro. Você vê o mod. A Capcom vendeu um mod do Resident Evil Village pra você jogar com o boneco terceira pessoa, que é horrível. Horrível. E o Shadow of Rose é baseado naquele mod. É bizarro, cara. É bizarro. E agora o Resident Evil 4 é o quê? É bem feito como Resident Evil 2? Ou é mais uma bizarrice da Capcom, como foi o 3, como foi o Village, como foi o Shadow of Rose? Vamos esperar pra ver. E aqui você vai ter uma análise com a minha opinião. Resident Evil 4 é incrível tecnicamente. E a história é bizonha. E tem coisas bizonhas. Mas é um jogo muito bom. Eu não sei pra onde a Capcom vai depois dessa porra. Não sei o que eles podem fazer. Espero que o jogo tenha uma pegada mais de terror. Tudo bem que tem ação no jogo também. A gente já viu que tem muita ação. Não tem problema ter ação. Mas espero que não seja um jogo só de ação. Pô, tiro de escopo. Bazuca. Meu Deus do céu. Bazuca é uma pica. A gente vai fazer live do Resident Evil. É claro. E, cara, é... É aquela porra. O fã. O fã do jogo é uma foda. Fã é uma desgraça. Porque se você tira o chute giratório. O cara reclama. Ai, não tem chute giratório. Ai, mas não tem o cara do... Welcome. Porra, eu tenho vendedor de arma, filho. No game. Caralho. Não dá pra entender. Pô, se você bota uma mochilinha no Leon ali. Igual no The Last. Não, não pode ter mochila no Leon. O cara tira as armas do nada. Porra, um cara. Um monte de coisinha assim, ó. Porque, porra, você chega ali e fala assim. Cara, faz isso. Faz isso aqui. Só um crouchzinho. Faz umas horas extras ali. E o cara acerta a porra toda. Caralho. Mas não, não, não. Não, Baltar. Não mexa no meu joguinho. Mais um, né? Não mexa no meu joguinho. Eu gosto de dar voadora giratória no corvo. E cair munição de shotgun. Eu gosto de quebrar um barril. E tem uma cobra dentro do barril. E a cobra vem, psst, te morde. Te pica, sei lá. Porra. Mas a galera gosta. Quem tá errado sou eu, né? Vocês gostam de tentáculo. Gosto de anão. Gosto de estátua de anão. Gosto de fantasma. Vocês gostam dessa porra toda. Resident Evil é sobre essa porra. É sobre arma biológica? Não. É sobre bizarrice japonesa. Beleza? Então, pessoal. É isso aí. Espero que venha o Resident Evil 4. Seja incrível. Vamos jogar. Vamos pra dentro dele. Vamos jogar o Dead Space antes, né? Que eu tô achando maneiríssimo. Fiz alguns testes aí no jogo. Tô achando fome. Mas antes disso, tem que sair lá do cárcere privado. Da nossa dona Twitch. Beleza? Essa é a minha opinião. Bem sincera. Bem honesta. Sobre o Resident Evil 4. Cara, e se você pensar um pouquinho? Você vai falar assim, caralho, Baltar tá certo, cara. Caralho, Tentáculos. Porra, anão. Estátua do anão gigante. André The Giant. Chute giratório. Puta que me pariu, cara. Meu Deus do céu. Galera, acha um vídeo aí de um PM dando chute giratório pra mim. No bandido. Acha aí. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Oui. Tchau. 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 Tchau.